Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Waddlew Waddlew, 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 Waddlew 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 Uwaddlew Moja Maja 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 Raja, I love you I'm sorry, in fault, tu baat kolei, my brother, I'm not Eu vou fazer minha carreira, obrigado! Eu sei que você se ama a pessoa e não tem que não lhe. Mas você não pode gostar de ninguém. Você não pode gostar de ninguém.